declara aberta a 22ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita às deputadas e deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos. Apreciar de plano o trabalho do tema em foco, edição 2023 e 2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. É hoje? A presidência avoca a relatoria para a elaboração do relatório final do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeta... Obrigada. Sobre a mesa, requerimento de inversão de pauta. Excelentíssimo presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve a deputada Bela Gonçalves. Retira o requerimento de inversão. Volta, então, do ofício. Sobre a mesa, projeto de lei de número 3.729 de 2022, em turno único, de autoria do deputado Roberto Andradas, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Quilombola da Comunidade de Espinho, em sede no município de Gouveia. A relatora da matéria, deputada Andréa de Jesus, e opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto, pela proposição nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondem sim ou não, eu em branco. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Também voto sim, presidente. Como vota o deputado Caporezzo? Sim, sim. Voto sim, aprovado o projeto. Como vota a deputada Delegada Sheila? Voto sim, aprovado o projeto. Requerimento de número 3.015, de 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para adoção de medidas cabíveis diante do disposto do edital número 3, de 2023, concurso público da Secretaria Estadual de Educação, para aprovimento de cargos, de carreira de professores da educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista em educação básica, técnico de educação, assistente técnico de educação básica do quadro do pessoal de Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, dizendo garantir o percentual de vagas para negros, em consonância com o artigo 6º da Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmada pelo Decreto 10.932, de 2022, que define que os Estados-partes comprometam-se a formular, implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Autor, Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Caporezo, não. Registro-se, eu voto não. Deputado Caporezo, aprovado. Requerimento de número 3.234, de 2023, turno único, requer que seja encaminhada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ao Ministério da Cultura e ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, pedido de providências para manifestação positiva nos processos judiciais, cujo objetivo central da discussão seja a titulação de territórios quilombolas, bem como proceda com a titulação de territórios quilombolas ameaçados em Minas Gerais, tendo em vista os ataques aos povos tradicionais e a falta de monitoramento da segurança pública, no que se refere à segurança das lideranças quilombolas. Autora, deputada Leninha. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 3.370, de 2023, turno único, requer que seja formulada a manifestação de repúdio ao vereador de Belo Horizonte, o Ilcinho da Tabu, pela agressão praticada contra a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental do bairro Sagrada Família, tendo em vista o ato de violência, covarde, injustificável, imputado ao vereador, é incompatível com a dignidade da função e de representante do povo de Belo Horizonte. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 3.371, de 2023, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de apoio e de solidariedade à senhora Liza Milene Feital, diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil do bairro Sagrada Família, que foi vítima de agressão praticada pelo vereador de Belo Horizonte, o Ilcinho do Tabu, dentro da unidade escolar, no dia 28 de agosto de 2023. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 3.598, de 2023, turno único. Requer que seja formulada manifestação de repúgio e intolerância religiosa sofrida pelo reinado do Congado, do município de Itaúna, pela rede social, por ocasião da celebração de festa de Nossa Senhora do Rosário. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 3.599, de 2023, turno único. Requer que seja formulada manifestação de repúdio à Fundação Renova, pela abordagem truculenta ao senhor Marino D'Ângelo, proprietário do terreno atingido pela lama da barragem de Fundão da Samarco, Vale HP, por funcionário dessa fundação e pela condução injusta e covarde do senhor Marino D'Ângelo, à delegacia de Polícia Civil de Ouro Preto, no dia 2 de setembro de 2023, sábado, quando estava em um terreno de sua propriedade. Autor, deputado Leleco Pimentel. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Registro o voto não do deputado Caporiz. Presidente, pela ordem. Aprovado. Presidente, a senhora poderia suspender por dois minutos para o entendimento? Podemos. Deixa eu terminar os requerimentos. Falta dois só. É por causa do requerimento mesmo. Ah, o último aqui. Ah, o 374. Ah, está certo. Suspendo os trabalhos para o entendimento. Manifestação de apoio ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e ao senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ao senhor Cris Tonietto, presidente da Frente Parlamentar contra o Aborto, em razão da manifestação relativa ao acolhimento do pedido de mérito da Argue Santos, dos cumprimentos de cumprimento de preceito fundamental de número 442. Autor, deputado Caporiz. Autor, deputado Caporezo, Alê Portela, Arley Santiago, Binda Ambulância, Antônio Carlos Arantes, Bosco, Coronel Sandro, Bruno Engel, Delegada Cheira, Carlos Henrique, Doutor Maurício, Chiara Biondini, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gustavo Santana, João Júnior, Eduardo Azevedo, Lúdia Falcão, Leonil de Bolsas, professor Leito, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Marli Ribeiro, e deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, requerimento de adiamento de votação dos deputados Bruno Engler, Sargento Rodrigues, Caporeza e Delegada Sheila. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Lembra de ser. Suspendo os trabalhos. No âmbito da Assembleia Fiscaliza. Plano de trabalho, Comissão de Direitos Humanos, balanço das políticas públicas de promoção e reparação de direitos humanos, com foco no atendimento prestado pelos equipamentos da Casa de Direitos Humanos e do Centro de Referência de Direitos Humanos e no funcionamento do projeto do Sistema Estadual de Rede de Direitos Humanos. Objetivo geral, conhecer o atendimento e o trabalho realizado pelos equipamentos estaduais de política de direitos humanos, Casa dos Direitos Humanos, Centro de Referência de Direitos Humanos e o Sistema Estadual de Rede de Direitos Humanos. Verifica-se que houve melhorias no atendimento do equipamento na Casa de Direitos Humanos, no Centro de Referência de Direitos Humanos e no projeto C, como desdobramento audiência pública realizada em setembro de 2023, que teve a finalidade de debater o atendimento prestado pelos equipamentos de direitos humanos e o Centro de Referência de Direitos Humanos e o funcionamento do próprio Sistema Estadual de Direitos Humanos. Em votação, o plano de trabalho, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Sobre a mesa ainda, requerimento da comissão decorrente do plano de trabalho. Seja realizada a audiência... Requerimento da deputada Andréa Jesus, deputado Betão, deputada Bela Gonçalves, seja realizada a audiência pública para debater o atendimento prestado pelos equipamentos de Casa de Direitos Humanos, Centro de Referência de Direitos Humanos e o funcionamento do projeto Sistema Estadual de Redes de Direitos Humanos. Ressalta-se, por oportuno, que esse requerimento faça parte das ações previstas no acompanhamento intensivo por essa comissão no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza, tema em foco no bienio 2023-2024, nos termos da deliberação de número 2.783, de 27 de janeiro de 2022. Em votação, requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Leleco Pimentel, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais Regionalização para debater os relatos de invasões de propriedade de famílias rurais no município de Rosário, Limeira, Muriaé e Miradouro. As referidas invasões se dão em contexto de avanço da mineração em Bauchita, sobre o território do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Serra do Puri. Requerimento do deputado Betão que seja realizada a audiência pública para debater sobre a perspectiva de direitos humanos, a situação das pessoas infligidas por doenças raras, em especial, narcolepsia, hipersonia, idiopática e a necessidade de construção de políticas públicas para garantir os seus direitos. Requerimento do deputado Lucas Lasmar que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos leitos do CTI na macro-região de Barbacena e os impactos na defesa dos direitos individuais e coletivos. requerimento do deputado Beatriz Serqueira que seja encaminhado ao prefeito municipal Fabiano Fernandes Silva em Itaiobim pedindo informações sobre critérios locacionais para a construção de um possível aterro sanitário nas proximidades da comunidade brejo em que face encontra-se o projeto se existe processo de licenciamento ambiental em curso o envio da documentação referente ao licenciamento ambiental se houver esclarecimento de que forma o direito a informação ambiental da população potencialmente atingida está sendo garantido requerimento da deputada Bela Gonçalves em votação os requerimentos os deputados deputados que aprovam o permaneço como se encontra aprovado passa a presidência ao deputado Betão para colocar em votação requerimento de minha autoria requerimento em comissão número 4360 barra 2023 das deputadas André Jesus e Bela Gonçalves é que seja encaminhando ao governador do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que promova a imediata constituição do grupo coordenador do fundo de erradicação da miséria FEM conforme previsto na lei 19.990 de 20 de 12 de 2011 de modo a regularizar as decisões relativas ao uso dos recursos alocados no referido fundo em votação o requerimento aos deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência deputada André Jesus passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação requerimento de minha autoria vamos lá requerimento número 4316 da deputada Andréia de Jesus seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça link contendo inteiro teor da 21ª reunião ordinária dessa comissão para conhecimento dos relatos apresentados por representantes da comunidade Vargem da Luz localizada na zona rural do município de São Gonçalo do Rio Abaixo relacionava o possível descumprimento por parte da mineradora Vale das decisões judiciais proferidas bem como eventual procrastinação imposta pela empresa ao andamento processual dos feitos em prejuízo da comunidade também de autoria da deputada Andréia de Jesus que seja encaminhada ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa dos direitos humanos controle externo da atividade policial e apoio comunitário pedido de providências para averiguar eventuais irregularidades no que diz respeito à atuação dos policiais da 26º Batalhão de Polícia Militar durante a operação realizada para cumprimento de decisão liminar em favor da empresa Vale no dia 11 de nove de 2023 na área em que reside a comunidade Vargem da Luz na zona rural do município de São Gonçalo requer ainda seja enviado ao referido órgão o link com o interteor da 21ª reunião ordinária dessa comissão agora de autoria da deputada Andréa de Jesus Macaé Evaristo Ana Paula Siqueira e Leninha as deputadas que sobrescrevem requerem nos termos do artigo 100 quinto do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a saúde da população negra anemia falciforme também de autoria das deputadas Andréa de Jesus Macaé Evaristo Ana Paula Siqueira e Leninha as deputadas requerem seja realizada audiência pública para debater o direito ao acesso à justiça e segurança pública no âmbito do Estatuto da Igualdade Racial de Minas também de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja formulada a manifestação de apoio à deputada federal Duda Salabert pelo ataque transfóbico sofrido no 26 de setembro de 2023 durante a reunião da CPI que investiga CPMI que investiga os atos de 8 de janeiro em que general Augusto Heleno praticou o ato transfóbico reafirmamos nosso apoio e solidariedade refugiamos toda e qualquer discriminação requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à deputada federal Duda Salabert coloco em votação os requerimentos os favoráveis permaneçam como estão aprovados devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ato e encerro os trabalhos e não se trata de todos nós e também a presidência e a presidência de todos os membros e aí que é eu vou falar